Ah, você que me ajudou. Finalmente, mais um. Tá, beleza. Então vamos pra lá. Valeu, hein? Que treco bonito. Que lugar bonito, velho. Eu vou escalar tudinho isso aqui. Eu vou enfiar. Eu vou te viro. Eu vou te ver. Eu acho que eu também, pra falar a verdade, cara. Mais uma memória desbloqueada. Nossa, a gente não encontrou mais nenhuma memória, né? No esgoto, nem... Ops. Ixi. Tá bom. Eu vou te dar um momento, mas eu também tô bem em choque. Dá pra todo mundo ter um momento? A gente vai ter que explorar sem conhecer as pessoas, porque ele não tá querendo falar. Coitado. Desculpa, gente. Foi super sem querer. Desculpa. Eu vou até miar pra ser bonitinho. Quer que eu arrumo pra vocês? Ô, gente. Dá pra subir aqui? Não, eu vou descer, porque tem coisa aqui embaixo ainda pra ver, né? Eu não sei se dá pra voltar. Provavelmente vai dar pra voltar, porque... Tem coisa pra falar, tem gente pra falar aqui. Então é bom... Esperar ele voltar mais ou menos ao normal dele pra gente conversar. Olha, uma TV. Eita. Bizarro, velho. O cara transferiu a memória dele pra um computador. E aí virou o B12. E aí eu apareci. Legal. Tinha mais coisa embaixo que a gente não viu. Ah, não. Aqui é o mesmo lugar. Beleza. Vamos conversar, então. Vai, B12. Acorda aí. Vamos pra vida. Não? Não. Vou pular de novo, então. Só de sacanagem. Ah, meu Deus. Muito bom. De novo. Ah, parei. Parei. Eles não. Isso eu posso te garantir, mas acho que você já tá em muito estado de choque pra conversar sobre isso. Beleza. Eita. Nossa, que muito louco. Não sei, mas é incrível. É bem gracinha mesmo. Desculpa aí. É, falta Clementine ainda, né? Ah, tá. Centro da cidade. Eita, nós... No verso da foto. Tá, gente. Todo mundo tem uma confiança no Sérgio, que é uma coisa incrível, né? É, por quê? Bastante, provavelmente, B12. Cara, mas quando você for pra fora dos muros, você vai lembrar de tudo. E aí você vai me contar. Eu tenho certeza disso, velho. Isso é muito legal. Tipo, ele é humano, sabe? Ele tá sentindo que ele é humano. Profundo. Achei um pouco mórbido. Sei lá. Bom, vamos conhecer todo mundo, já que ele já voltou mais ou menos ao normal. Turco elétrico. Tem essa lembrança aqui, ó. Caramba. Que da hora. Cara, faz muito sentido isso. Deixa eu conhecer todo mundo e depois eu falo o que eu pensei. Posso te ajudar a ganhar, se você quiser. A outra não dá pra falar? Não. Qual vai ser o nome? Marroncha. Que porcaria de nome. Ah, muito bom. Sim. Eu também. Ok. Coitados. Ai, velho. Eu mereço vocês. Bom, se tem opção é porque é pra fazer, tá? De cor na vida de todos vocês. O que vocês acharam? Ó, tá todo mundo feliz. Ninguém ficou bravo comigo. Deixa eu ver aqui. Tinha dada a opção de pular aqui, mas eu não sei se eu tava ficando louca ou não. Dá. Dá pra fazer isso. E agora? Nossa, que perigo. Que perigo. Peraí. Boa. Não dá pra ir mais pra frente? Não, ele trava. Ah. Eu queria mesmo? Não, peraí. Eu queria mesmo. Mas não vai dar, não. Ah, tudo bem. Olha o lixo lá embaixo. Tudo eletrônico. Doideira. Ah, faltou alguém pra conhecer aqui que eu não peguei? A você. Você conhece ela? Cara muito sinistro. Adultos. É uma criança. Aqui é novidade. Peraí, onde eu tô mesmo? Aqui a gente já falou com esse cara. Aqui não dá pra subir. Tem que vir por aqui. Beleza. Bom, eu acho que a gente já viu tudo. Então, não dá pra gente sair já. Eu ia falar... Ele é ligado em vários computadores. Isso é muito sinistro. Ah, dá pra fazer carinho nele? Muito da hora. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui em cima. Ah, pula pra cá. É. Eu não tava sabendo direito pra onde a gente tinha que ir, mas... Teoricamente a gente tem que escalar tudo. Então... Pra cima, né? Pra cima. Nossa, tem mais gente pra cá. Peraí. Eu tenho uma missão na minha vida como gato, que é arranhar tudo que eu vejo. Peraí, eu tenho uma rosca. Não consegui achar uma vermelha e uma amarela. Nossa, é a primeira vez. É a primeira vez que eu vejo uma planta que a gente consegue pegar aqui no jogo. Putz, eu vacilei. Em algum momento do jogo eu vacilei. Bom, tá. Tem uma seta pra cima e uma pra baixo. Tanto quanto... Confuso. Tá lá, né? Derrubar tudo aqui. Pra cá. Esse pra cá. Pronto. Agora tá bonito. Era só isso mesmo. Vamos pra baixo, vai. Acho que é o... Mas... Não entendi direito. Ah, aqui é novidade. Aqui eu não conhecia, não. Peraí. Deixa eu conhecer você. Cara, é muito... Oi. Meu Deus, que coisa horrorosa de se dizer. Olha, tem mais um balde aqui. Acho que pra descer mais rápido. Mas a ideia é que a gente tinha que subir, na verdade, né? Ah, tá. Saquinho de eu tô. Mais ou menos. Essa escada aqui é uma coisa que a gente não tinha visto, então. Eu me perdi um pouco aqui na... Acho que eu ainda tô perdida. Peraí. Talvez tem alguma coisa que a gente não tenha visto aqui embaixo que eu não peguei, ó. Não tinha visto aqui. Aqui também não. Ó, um lugarzinho pra eu dormir. Cara. Tá bom. Será que eu consigo fazer isso aí mais rápido? Acho que não. Aleatório assim. Muito estranho. Muito estranho. Nada... Eles não colocam nada por acaso, entendeu? Por isso que eu tô achando que eu esqueci de olhar alguma coisa. Eu não me... Sei lá. Acho que eu não me liguei com alguma coisa que tava acontecendo aqui que não peguei. Pera. Vou subir de novo? O cara falou que a gente tem que ir pra cima pra ir pra cidade, pro centro da cidade, não é isso? Como? Ah, ah, ah. Escalha até o topo. A gente tava meio que fazendo isso, só que eu me distraí aqui no... Passeio. Tá. Pra cima. Beleza. Ah, 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 ah. Entendi. Agora eu entendi. Eu fui pra lá. É pra cá. Nossa, era muito óbvio, né? Era ridículo de... De lógico, mas... Eu não vi nenhuma planta vermelha, nem amarela. No percurso todo. Cara, eu vou ter que voltar pra fazer essas coisas, né? Provavelmente. Será que ele me dava alguma coisa? Certo. O que houve, Sérgio? É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo indica que não é bom o que ele vai lembrar, né? Porque ele já tá questionando se eles estão vivos, o que ele vai encontrar lá fora e vai ficar... Porque se há seis milhões de anos atrás os robôs ganharam consciência, já faz um pouquinho de tempo que os humanos não ganharam alma, né? Na verdade, que o robô tinha falado lá pra gente, já faz um pouquinho de tempo que os humanos também não vivem mais. Como eles se mantiveram, né? Pandemia... É, te faz lembrar, né? Acho que não tem nada aqui, só vários lugares pra você ficar pulando. Ah, tem um cara ali. Peraí. Tem uma lembrança e tem uma pessoa aqui. Bastante expressivo você, né? Me olhou de um jeito esquecido. Vamos lembrar, então. Legal. 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 Tá, agora que eu me liguei que tem uma tela de procura, esse aqui. Tem robôs crianças, não se preocupe com o lixo. Neko Corporation. Neko é gato em japonês, não é? Enfim, só curiosidade. Mas, eita, tem um robôzinho ali. Nossa, que dedo duro do caramba, velho. Tem mais coisa pra cá, eu acho que é melhor a gente explorar antes de ver. O que que tem naquela tela de ponto de interrogação, né? No mínimo. Vai, que estranho. Não dá pra pular, não dá pra... Quer dizer, não dá pra ir por cima, né?